Enquanto os republicanos não estão nem aí para os imigrantes no Congresso, lá no estado de Nevada, um benefício pode chegar a milhares de pessoas sem documento. Vai ser apresentado o projeto de Medicaid para todos, é o Medicaid for all. Os legisladores democratas de Nevada planejam apresentar um projeto de lei que dê o Medicaid para imigrantes ilegais com um custo inicial estimado de US$ 78,5 milhões. O projeto de lei proposto pelo senador estadual Fabian Donate, co-líder da maioria dos democratas do Senado, ainda não foi arquivado. Durante uma coletiva de imprensa na última quarta-feira, ele estimou o custo e afirmou que a extensão pode acabar sendo maior, uma vez que não há dados precisos sobre o número de imigrantes ilegais em Nevada e as pessoas têm medo de admitir o seu status de imigração. O projeto de lei, intitulado Nevada Health Opportunities Planning and Expansion Act, ou HOPE Act, para abreviar, foi divulgado pela primeira vez pelo legislador durante uma coletiva de imprensa no início da sessão legislativa de Nevada, no mês passado, por meio do Latino Legislative Caucus, que ele pregide. A proposta de estender os benefícios do Medicaid aos imigrantes ilegais faz parte das prioridades legislativas desse pessoal para essa sessão. Em uma coletiva de imprensa na última quarta-feira sobre o projeto de lei, ele fez questão de chamar a legislação de financeiramente responsável e a coisa certa se fazer. Ele então convidou dois ativistas de imigrantes ilegais para testemunharem em nome da proposta. Um desses ativistas, Samuel Cânio, explicou que a legislação significa muito para ele, porque atualmente é um estudante de enfermagem indocumentado no College of Southern Nevada. Ele disse ainda ter enfrentado ilegalmente no país com cerca de ter entrado ilegalmente no país com mais ou menos 4 anos de idade. Também serviu em liderança estudantil no CSN, atuando como senador do campus para Associated Students of the College of Southern Nevada. Ele ainda reclamou que não consegue obter seguro-saúde porque é um imigrante ilegal. Ele disse que essa limitação o impede de obter mais sucesso em sua carreira planejada como enfermeiro. Os democratas têm maioria tanto na Câmara quanto no Senado lá do estado de Nevada. São 13 membros no Senado, de 21, e 28 membros na Câmara, de 42. O governador de Nevada, Joe Lombardo, é republicano. Caso Lombardo vete o projeto, enquanto a legislatura ainda estiver em sessão, a legislação exigirá uma votação de dois terços, tanto na Câmara quanto no Senado, para anular o veto. Se a legislatura não estiver mais em sessão, o projeto de lei retorna na próxima sessão legislativa. A mesma coisa que aconteceu lá em Massachusetts. Vocês se lembram ou não? Que foi para o veto, depois voltou, depois foi de novo e assim vai funcionar também lá em Nevada. A gente espera que uma posição, uma situação como essa para os imigrantes aconteça. E Nevada se transforma, por mais que tenha um governador republicano, como era o caso de Massachusetts, um ponto bacana para quem é imigrante e quer viver sua vida e fazer sua história aqui nesse país.